Dois crimes então ali na região de Sanga Funda, uma pessoa morta e outros três foram feridos em um intervalo de poucas horas? Sim, de sexta a sábado a equipe de regressão de domicílio foi acionada para atender a sua ocorrência no bairro Sanga Funda. Chegando no local, já encontrava-se uma vítima em óbito, trata-se de Carlos Eduardo Santos Xavier, 22 anos de idade. Ele teria sofrido um disparo de árvore do povo, apenas um disparo na rádio, mesmo assim bem em óbito. E mais duas pessoas que ficaram feridas, um com um disparo na mão e outro no pé. Um de 18 anos ou 31 anos de idade. Eles estavam na porta da residência, tendo bebido ao pólio, quando chegou um veículo, desceram três pessoas de vidro e efetuaram o disparo de árvore do povo. No local foi encontrado o carcucho, calibre 9mm e calibre 12. Posteriormente, a equipe da polícia militar prendeu dois suspeitos. Foram conduzidos para a décima de 19º de flagrante e foi feito o autoprissão de flagrante de delito. Porém, a gente falta identificar uma pessoa que em tese estaria envolvida no fato. Então, a dirigência continua para verificar quem seria os demais autores. E a situação de sábado, doutor? Sábado, no Baixão da Funda também, um rapaz sofreu um disparo de arma de fogo na perna e foi encaminhada para o Pogaú. A gente está vendo se tem ligação com o evento acontecido na madrugada de sexta passada, já que eles em tese são amigos. Então, a gente está verificando se foi uma empresária essa prisão, esse disparo de hoje. As duas pessoas foram presas e outras duas estão fragidas? A gente está vendo se tinha um motorista e mais três ou se seriam três pessoas. Então, a gente está verificando isso. Quantas pessoas são? Quatro ou três. Nesse homicídio consumado por dois tentados, sabe a forma. As vítimas têm passagem? As vítimas do homicídio consumado não têm as suas criminais. E a proximidade local dessas duas situações, doutor? Sim, eles são amigos, são próximos ao bairro. Então, a gente está vendo se tem ligação a esses dois fatos. Se for uma empresária de um fato para a ação ou outro. O senhor falou que duas pessoas foram presas. Sim. Essas pessoas foram ouvidas. O que elas relataram? Não, foi interrogada na décima central de Norte-Pragantes. Então, o procedimento vai ser encaminhado agora para a delegacia de homicídio, para a gente ter acesso. Mas não tem detalhes, hein? Não, não. Foi feito o procedimento lá. Acredito que hoje vai ser encaminhado para a delegacia de homicídio.